Uma sua cair, duas, três ou muitas mais A mim não importa mais, nem que pode sofrer outra vez Uma sua cair, duas, três ou muitas mais A mim não importa mais, nem que pode sofrer outra vez Não importa a sua tropão, que haja um terremoto, cataclismo Ou um sismo, ou talvez um furacão Isto a mim não interessa, o importante de hoje É na calada desta noite, é que eu tenho você E depois do nosso amor, aconteça o que aconteça Tchau Tchau Obrigado.